Um caminhão de uma ONG está percorrendo algumas cidades brasileiras e Blumenau foi uma das escolhidas, a única de Santa Catarina. A nossa equipe foi até o bairro Fortaleza, onde alguns educadores estão realizando oficinas com alunos. O Cauê está na sétima série e teve uma atividade diferente. Ele e outros alunos dessa escola estão aprendendo sobre a história da fotografia, além de conceitos e técnicas. Eu estou achando muito legal essa atividade que teve aqui na escola, para mostrar os ângulos da foto e como a gente conheceu a foto, quem descobriu a foto. Eu estou aprendendo que a gente tem que dar valor mais para a foto e o que ela tem a dizer para a gente, que ela tem o significado mesmo da foto. Porque às vezes tiramos foto e não entendemos o significado dela, mas a gente tem que entender o significado, tem que saber como ela foi tirada, o devido valor da foto. A oficina FotoArte é uma ação da ONG Magimágica, que percorre o Brasil com este caminhão educativo. O Fototrunk tem uma câmera escura, que é uma experiência onde o aluno aprende e vê com os próprios olhos como a fotografia foi descoberta. Através dessa experiência, que é um pequeno orifício e uma câmera escura, e aí a imagem é projetada de forma invertida. Que é essa maneira que os nossos olhos, as câmeras, as filmadoras funcionam. Depois de toda a explicação, foi a hora de pegar o celular e fotografar. O caminhão de fotografia já passou pelo Paraná e deve ficar três dias aqui em Blumenau, a única cidade catarinense que vai receber o projeto. Os próximos destinos são Goiás e Bahia. Os educadores vieram de São Paulo e gostaram da participação dos alunos aqui no município. Os alunos são ótimos, eles estão correspondendo. É uma idade onde eles têm muito interesse pela fotografia, por arte. E trazer essa oficina para eles está sendo bem bacana. A gente está muito contente em poder ter esse projeto e esperamos um dia poder participar novamente, ser escolhido novamente. O projeto faz parceria através da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O patrocinador escolheu o tema Alimentação Saudável. Como parte da ação, na quinta-feira, uma oficina de culinária deve ser feita com a comunidade. A junção da fotografia com a alimentação saudável nada mais é do que perceber. É olhar a comida assim como a gente olha uma imagem para fazer uma fotografia. Então, quem nunca que viu uma foto de uma comida não ficou com vontade de comer. Então, parte do princípio que, para fazer uma fotografia, a gente observa, olha, pensa, reflete sobre. E para comer também, né? A gente tem que trazer esses processos de reflexão para escolher a comida, pensar de onde vem esse alimento. E daí, juntar os dois seria o ideal para essas crianças, para os adolescentes, enfim. E para quem tiver interesse em saber sobre o assunto. E aí